Ah, mas tem que fazer certo, né? Tem que fazer certo. Ó, a Tia Paula foi com as meninas. Agora nós, os meninos. Vamos ver? Ó, já tá preparado aqui. Aí tá só perto. Vamos ficar aqui agora, então. Hã? Ó, se a gente quiser ficar batido, mas vamos ver, tá? Vamos lá. A árvore e balançam, não balançam, não balançam. A árvore e balançam, vou ficar aqui na mão. A árvore e balançam, não balançam, não balançam. As árvore e balançam, vou ficar aqui na mão. O poema e o lula, se lula, se lula. O poema e o lula, vou ficar aqui na mão. O poema e o lula, se lula, se lula. O poema e o lula, vou ficar aqui na mão. Um abraço. Cria, 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 amor, Cria, o Senhor da Minhação. Cria, Cria, amor, Cria, amor, Cria, o Senhor da Minhação. Vamos a aplausos para a gente se juntar.